Vamos cantar de João Nogueira, Espírito Nasci no subúrbio dos melhores dias Com o voto da família de vida feliz Andar e pilotar um pássaro de aço Sonhar no fim do dia, ao me descer cansaço Com as fardas mais bonitas desse meu país O pai da leão no dedo e o dedo na viola Sorrir parecia mesmo ser feliz Ter vida boa Quanto tempo faz Que felicidade E que vontade de tocar viola de verdade E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai E de fazer canções como as que fez meu pai Um dia de tristeza me faltou o velho Falta de conversa o que ainda hoje faz E me abracei na bola Quando é esse terceiro dia Um craque da pela também torna rapaz Um dia chutei mal, machuquei o dedo E sem ter mais um velho pra tirar o medo Foi mais uma vontade que ficou pra trás Vida à toa Vai, no tempo vai E eu sentir maldade Na inocência de criança Então, nunca a idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai E assim crescendo Eu fui criança sozinho Aprendei na rua Na escola e no lar Um dia me tornei Com o bambambam da esquina E toda brincadeira Dei me namorar Até que um dia Eu tive que largar o estudo E trabalhar na rua Sustentando tudo E assim se percebeu Era tudo já Vai, no tempo vai E eu sentir maldade Da inocência de criança De tão pouca idade Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei de mal com Deus Por me levar meu pai Troquei-lhe mal com Deus, foi levado no mar Troquei-lhe mal com Deus, foi levado no mar Troquei-lhe mal com Deus Nascido num subúrbio, nos melhores dias Valeu!